Bom, pessoal, chegou na minha mão aqui o livro do... Eu já tinha esse livro em inglês. Em inglês é The Bias of Communication. E em português é O Viés da Comunicação, da editora Vozes. Eu comprei na Amazon. Esse livro, ele é de 2011. Eu não sabia que tinha essa tradução. O livro tem... No total... Trezentas e tantas páginas, 347, mas tem um apêndice, tem isso, tem os números. Então, na verdade, texto mesmo, tirando os apêndices... Tira fora os apêndices. Nós temos 292 páginas, os prefácios são longos. Os prefácios são longos, dos brasileiros. Então, nós temos aqui... As 230 páginas do autor e temos aqui vários prefácios. Então, quem que é o Harold Ines? E eu falo isso no Master 6, na Bibliografia Avançada, que é onde eu estou discutindo e estou apresentando para os membros da escola os meus estudos de ponta em relação ao futurismo competitivo e tudo que vem em torno disso. Está certo? Então, eu quero chamar aqui a atenção de vocês para algumas coisas que são importantes. O Ines é o nosso, é a primeira geração da escola. Ele é, digamos assim, o bisavô do nosso trabalho. Ele era um pesquisador canadense que fazia história econômica, basicamente. E, no final da vida dele, e é interessante aqui, é muito interessante, porque ele, como você vai sentir também no prefácio do Havelok, que é também da primeira geração, a resistência que as pessoas tinham à abordagem que ele estava fazendo. Inclusive, aqui tem uma história interessante, que ele disse que quase se demitiu da universidade, porque tinha lá todo o movimento político, e os caras não aceitavam, aqui objetivamente, o movimento marxista, que não aceitavam o estudo que ele vinha fazendo. Vou ler aqui para vocês, na página 34, no prefácio. Retrospectivamente, parece ser extraordinário, abre aspas, né? Retrospectivamente, parece ser extraordinário que o preeminente acadêmico do Canadá da época tivesse que ameaçar se demitir para forçar decisões que deveriam ser tomadas no curso natural do reconhecimento de suas realizações acadêmicas. Então, ele não queria deixar de estudar essa história da comunicação. Então, ele começa a pegar a comunicação e tem uma coisa importante aqui para ressaltar para vocês, que é o seguinte, ele vai fazer um trabalho que eu achei muito interessante o comentário. Olha só, ele vai escrever o trabalho em 1952, olha o título, aqui na página 12. O título de um trabalho de Ines publicado em 1952 era Imprensa, um fator negligenciado na história econômica do século XVIII. Então, depois a gente vai falar mais disso. Aí depois ele vem falar da relação do Ines com o McLuhan e o McLuhan percebe o cara era fora de padrão ele percebe o que o Lakatos Inri Inri I-M-R-E Inri o nome é difícil de falar Inri Lakatos diz que toda os grupos de pesquisa tem um núcleo duro então o núcleo duro do Ines é exatamente o título desse livro aqui que é o que o McLuhan vai perceber no Ines que a a mídia era um fator negligenciado na história é daí que a gente começa, galera é aqui a origem o DNA do nosso projeto aí tem na página 36 Ines e McLuhan e aí diz assim ó o Ines recebe uma carta longa do McLuhan então olha o que ele diz aqui ó ele estava querendo estudar os historiadores da economia achavam que ele havia feito página 37 um desvio infeliz os classicistas não sei o que quer dizer esses classicistas não tinham ideia de qualquer relação com o trabalho de Ines não foram influenciados pelos trabalhos sobre comunicação e na verdade ficaram intrigados pelo interesse de Ines na matéria olha agora o único intelectual que realmente viu alguma coisa nos estudos do último Ines o Ines que o pessoal chama de último é os últimos estudos a tradução aqui é The Later Ines foi Marshall McLuhan olha só agora Ines ficou lisogeado e perplexo por receber uma longa carta de McLuhan em 1951 lisogeado porque este propôs que os trabalhos de comunicação de Ines fornecesse a base para organizar uma escola inteira de estudos quer dizer o McLuhan percebe que o Ines estava indo contra o modelo de pensamento e ele saca que essa ideia da mídia como referência na história daria uma escola inteira de estudos que é o que o Lacatus fala da criação do núcleo duro se pegarmos o KUM que é o digamos assim o novo paradigma seria a pedra fundamental do novo paradigma que é o que está colocado aqui que dá origem à escola canadense então a escola canadense surge do insight do Ines estudando economia vai começar a perceber que a comunicação estava sendo negligenciada como uma força relevante para a história e aí então o McLuhan que é o e aqui o cara diz isso que o McLuhan é estrela se não tivesse o McLuhan o Ines ia ficar porque o McLuhan o tempo todo falava que ele era filho do Ines e aí na página 38 se diz o seguinte Ines postulava que as características dos meios irão influenciar o tipo de império que os emprega vou ler de novo Ines postulava que as características dos meios irão influenciar o tipo de império que os emprega ou seja que nós temos ali uma força ativa que estava sendo negligenciada e aí ele fala e aí ele vai fazer um quadro aqui muito interessante na página 39 que ele vai começar a fazer os estudos já os primeiros estudos comparando pedra argila pergaminho com papiro papel eletrônico uma tabela em que ele vai mostrando meios pesados meios leves tendência para o tempo tendência para o espaço duração expansão e aqui no final tem descentralização e centralização hierarquia democracia então ele começa a apresentar como novo norte que as mídias influenciam a estrutura e o que eu acho que é interessante que o trabalho ficou inacabado ele diz aqui na página 38 contrariamente a interpretação de Mike Lohan tem argumentado que ele estava tentando algo muito mais desafiador intelectualmente nada menos que uma nova e grande síntese que combinasse uma teoria de Estado uma teoria da cultura e uma teoria da tecnologia conforme indicado no quadro 2 que é esse aqui que aí ele vai falar aqui de meio relevante permanente meio relevante perecível depois a gente vai ver Iris nunca completou essa síntese precoce que teria representado sua contribuição para o conhecimento universal seu tempo simplesmente se esgotou não obstante mesmo incompleto seu último trabalho é extraordinariamente sugestivo ao fim do seu tempo então o INE estava com o projeto que eu acho que o Maquiluor vai um pouco além depois o Pierre Lévy tenta complementar e na verdade a gente está trabalhando nessa direção a gente não está mais fazendo estudo de comunicação a gente está fazendo interpretando que o INE e o Maquiluor e o Pierre Lévy na verdade construíram uma teoria da história que tem a ver exatamente com esse título aqui que ele coloca imprensa um fator negligenciado na história mídias um fator negligenciado na história mídias um fator negligenciado na administração mídia um fator negligenciado na política mídia um fator negligenciado três pontinhos então aqui está o surgimento do nosso da nossa escola nesse livrinho aqui o viés da comunicação eu comecei a ler hoje ainda estou no prefácio mas já faço esse primeiro áudio aqui para a gente ir compartilhando essas descobertas que eu acho são muito interessantes para a gente o que vocês dizem